As raças de gatos e cães não se distinguem apenas pela sua personalidade estética, mas sim pelas particularidades próprias de cada uma delas, como a tendência genética para a formação de cálculos linários, como os no Dálmata, ou mesmo no Yorkshire, ou no Persa. Duas raças com necessidades nutricionais específicas para o seu pelo. Outras têm uma maior sensibilidade cutânea, outras ganham peso mais facilmente. Os alimentos específicos para raças têm em conta essas necessidades nutricionais, mas também prestam muita atenção às características da sua mandíbula. É por isso que os croquetes destes alimentos são adequados ao tamanho, força e modo de colocação na boca de cada raça em particular, assegurando assim uma alimentação correta.